Olá! Agenda UFPB na sua tela. Se você está cursando uma graduação, mas está em dúvida ou se formou, mas tem interesse em mudar de curso, a UFPB está com o edital aberto para a reopção de cursos internos, com 91 vagas distribuídas nos 4 campi e também para o ingresso de graduados com 58 vagas abertas. Inscrições pelo CIGA-A até o dia 16 de agosto. E se você estuda em outra instituição de ensino superior pública ou privada e deseja ingressar na UFPB, a pró-reitoria de graduação público edital com 53 vagas para o processo seletivo de transferência voluntária. As inscrições também vão até sexta-feira pelo CIGA-A. E começou a Mostra de Cinema Nacional do Cine Aruanda, do CCTA, com os filmes finalistas da 23ª edição do Prêmio Grande Otelo. O evento é promovido pelo projeto de extensão Aruandando no campus e nas redes. A entrada é gratuita e a Mostra vai até o dia 20 de agosto. Você pode conferir a programação completa no link que aparece aqui na tela. E nossa agenda termina aqui. Mais informações nas redes sociais da ASCOM e da TV UFPB.